Hoje eu vou trazer pra vocês uma câmera um pouco diferente Ela tem o formato de uma luminária e tem aí uma luz E é o seguinte, ela funciona na plataforma Tuya Funciona na Alexa, dá pra gente visualizar aqui no Echo Show E também tem on-vif, o que deu pra poder utilizar no Home Assistant Vamos lá, que eu vou contar todos os detalhes pra vocês sobre esse produto Fala galera, antes então de eu falar sobre essa câmera Se é a primeira vez que tá por aqui, já pensa em se inscrever Ativa as notificações pra não perder nada aí quando eu lançar um vídeo novo E também, me segue nas minhas redes sociais Que eu sempre tô postando coisas novas por lá E se já gostou, não esquece, deixa o seu like se me ajuda muito Vamos então falar aqui sobre essa câmera Quem me enviou esse produto foi a Zemismart E o link pra compra eu vou deixar aí na descrição Aqui é o seguinte, ela é uma câmera como qualquer outra Essas que funcionam na plataforma Tuya Só que ela tem um diferencial que ela tem um formato de uma luminária Como se fosse aquelas ali que você coloca no muro Mas então vamos pegar aqui diretamente o produto Que é o seguinte Aqui na parte inferior fica a lente Que ela tem resolução de 1080p Ângulo de visão de 110 graus E a lente ela é de 3,6 milímetros Ela tem então esse formato um pouco diferente né Que parece com uma luminária Nessa parte superior fica a luz né E aqui na parte inferior ela tem um sensor de luz Que seria o que? Caso o ambiente fique muito escuro Ela automaticamente vai acender essa luz Pra poder facilitar Pra que você tenha uma visão melhor do ambiente Aqui na parte inferior ela tem uma entrada pra cartão micro SD Suporta cartões de até 128 GB Também aqui na parte inferior ela tem o alto-falante E logo abaixo aqui da luz ela tem o microfone Porque ela tem áudio bidirecional Que dá pra você conversar com a pessoa que está ali do outro lado E além disso tudo Ela tem certificação IP65 Que ela é resistente à água Então dá pra você colocar tranquilamente Em uma área externa tá E aí é o seguinte A fixação dela Você pode fazer utilizando esse suporte Que tem aqui na parte traseira né Ele tem aí ajuste pra você fazer a fixação E colocar na posição que achar melhor Ela é Wi-Fi 2.4 GHz Mas também pode ser utilizado aí Cabo Ethernet né Caso você queira fazer a transmissão de dados via cabo E no caso tem a outra entrada aqui Que é pra fonte de energia tá Mas é o seguinte Ela não suporta PoE Então somente mesmo O cabo Ethernet é pra transmissão de dados E como eu comentei no início do vídeo Ela tem um Wi-Fi integrado Então dá pra gente utilizar aí em DVRs Em NVRs E também eu consegui colocar no Home Assistant diretamente Via ali a integração ONVIF Ou então no meu caso Eu testei pelo Freegate E também funcionou Vou deixar aqui pra vocês A URL que eu utilizei Pra poder conectar essa câmera E aqui Ela é um produto então Plataforma Tuya né Então você pode utilizar na Tuya Ou no Smart Live E ela é totalmente compatível com a Alexa Porque dá pra gente visualizar A imagem dessa câmera diretamente aqui no Echo Show Então vamos primeiramente Ligar aqui na energia Pra gente visualizar as opções no aplicativo da Tuya E também eu mostrar pra vocês Ela funcionando diretamente aqui no Echo Show Estou aqui no aplicativo Nesse meu caso é o Tuya Eu posso abrir aqui Eu coloquei como câmera luminária Eu vou colocar ela aqui Virada pro meu computador E aqui é o seguinte Primeiramente a gente tem a opção pra mudar pra HD ou SD Você tem aqui o alto-falante Pra você poder ouvir o que tá acontecendo na câmera E aqui a opção pra você dar um zoom aí nessa imagem Inclusive vocês podem ver que tem uma qualidade até razoável Levando-se em consideração que é uma câmera 1080 Embaixo a primeira opção Tela cheia Segunda pra bater uma foto A terceira opção é o microfone Pra você conversar com quem está lá na câmera Gravar um vídeo E aqui a última são várias opções Primeiramente o playback Que seria pra gente visualizar o que tem no cartão de memória E lembrando que como é uma plataforma Tuya Você também pode contratar o serviço em nuvem Pra armazenamento lá Que é pago A cor do tema no caso do aplicativo Pra ele ficar totalmente aí mais escuro Modo de privacidade Onde ele desliga a imagem da câmera E modo noturno que seria O modo smart normal que é o que? Quando fica escuro automaticamente ela acende essa luz Ou o modo infravermelho Que ela sempre vai utilizar aquela tradicional visão noturna preta e branco E claro, a visão colorida aí Que ele já acende automaticamente esse LED dela aqui Que inclusive é uma luz bem forte Opção pra habilitar detecção de movimento E isso é interessante pra você fazer automações Utilizando essa câmera na plataforma da Tuya Detecção de som Que também é pra automações Caso detecte som naquele ambiente que ela está Você consegue às vezes acionar outras coisas E aqui por último tem uma sirene Que sinceramente não atende Ela é muito baixinha Por exemplo, eu vou ativar Se eu colocar muito próximo do microfone Já dá pra ouvir, né? Mas é muito baixa Basicamente são essas opções E claro, né? A gente pode vir aqui e utilizar Como por exemplo Detectou um som Detectou um movimento Acende uma luz Toca uma sirene E faz qualquer outra coisa que você queira Então status dispositivo Câmera luminária Você tem aqui, ó Quando o dispositivo reiniciar Sirene Detecção de humanos Humanoide aqui Detecção de som Sensibilidade E detecção de movimento Sensibilidade de som Além disso, você pode utilizar Não só como um gatilho Como uma ação, né? Vamos dizer Abrir uma porta A câmera faz alguma coisa Então vamos ver aqui o que dá pra ser feito Adicionar tarefa Executar dispositivo Câmera luminária E aí tem várias opções Até interessante Porque a maioria das câmeras Tem muito poucas opções Uma das mais importantes Que eu vejo aqui nesse caso É Record suite Então você pode mandar Fazer uma gravação Então você coloca Abrir uma porta Automaticamente A câmera já grava Isso é bom Muitas câmeras na tuia Pecam nessas opções aqui Que pra mim São as mais importantes E agora Aqui no aplicativo Da Alexa Basta você fazer A integração da skill Da tuia, né? E aí Ela já vai aparecer Aqui em câmeras Se eu vier aqui Em câmera luminária Ela já está aparecendo Aqui, ó Tuia Smart Eu consigo inclusive Visualizar A imagem dela Diretamente No aplicativo Da Alexa Isso é outro ponto Positivo pra ela, né? Isso a gente tem visto Em várias câmeras Da tuia Legal E claro A gente pode utilizar Pra visualizar ali No Echo Show Então eu vou fechar aqui Mostrar câmera luminária Então tá ali, ó Tá carregando Vou colocar em tela cheia Funcionando lá Inclusive com áudio Dá pra gente ouvir O que a gente fala Ali no Echo Show E claro, né? Uma das coisas que eu vejo Que todo mundo quer saber Tem muito lag? Então vamos fazer o seguinte Coloquei a imagem da câmera Virada pra lá Eu vou colocar a minha mão Na frente da câmera E vamos ver Quantos segundos Vai aparecer ali No Echo Show 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 segundos Infelizmente, né? Eu posso dizer Que a experiência Com câmeras Na Alexa Não é muito boa E aqui não foi diferente Tá? Outra coisa Será que via A integração da tuia No Home Assistant Ela funciona? Vamos olhar aqui agora Tuia E aí A gente tem aqui A câmera luminária Primeiramente Tem a opção pra sirene E aí A gente tem a opção Pra visualizar a imagem Da câmera E nada Você tem aqui Várias opções Flip Sensibilidade de movimento Isso aqui é interessante Porque dá pra gente Então utilizar direto No Home Assistant Mas Eu fiz a integração Via um VIF, né? No meu caso Eu utilizei aqui O Freegate Mas você poderia Vir aqui, ó E adicionar A integração On VIF Tá? Ela já está aqui, ó Então, no Freegate Funcionando Inclusive ao vivo Nesse caso A imagem parece Estar travando Porque O meu Freegate Tá configurado Apenas com 15 frames Geralmente, né? Se você não tem Um Google Coral Igual eu Você pode colocar 5 frames No meu caso Eu coloquei 15 Por causa do Google Coral Mas tá aí, ó Funcionando perfeitamente Direto aqui No Home Assistant Mas então, pessoal O que eu achei Dessa câmera Das M Smart Que tem uma luminária Primeiramente É um formato Diferente, né? Dá pra você Às vezes deixar Algo um pouco Mais discreto Que não chama atenção Que é uma câmera Porque quem não conhece Não vai Vai olhar pra isso aqui E vai achar Que é uma luminária Isso é interessante Qualidade de imagem É bem similar A todas Essas outras câmeras Aí Plataforma Atuia, tá? Então não vejo Diferença nesse sentido São câmeras mais simples Uma coisa que me chamou A atenção aqui Que vocês acabaram de ver É a questão de ações Para as automações Na Atuia Muita câmera Peca nesse sentido Então eu acho legal Tá bom? Então é isso Se gostou Não esquece Deixa o seu like Você me ajuda muito E se é a primeira vez Você está por aqui Já se inscreve no canal Abraço, galera Até mais E tchau